salve rapaziada, Raias Santos aqui direto de um quarto de hotel em Frankfurt Frankfurt na Alemanha, estamos no Westin, Frankfurt e o vídeo de hoje é uma daquelas análises raianescas, o que é uma análise raianesca? vai parecer que eu vou estar falando um monte de merda desconexa mas no final desse vídeo você vai falar assim, caralho, isso me fez coçar a cabeça porque no dia de hoje eu vou citar a crise de 2008, Michael Lewis a final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra, a segunda guerra mundial Mercedes, Porsche e a porradaria que rolou em Amsterdã dois dias atrás na Europa League é isso mas antes, eu quero avisar você que eu deixei o link aqui embaixo do treinamento milionário com o YouTube e eu não preciso falar pra ninguém que o YouTube é uma ferramenta gigantescamente foda para quem é dono do próprio negócio se você fatura 10 mil, você vai faturar 100 mil se você aplicar o YouTube se você fatura 100 mil, você vai faturar 1 milhão se você transformar o YouTube numa ferramenta de captação de leads e conversão de clientes para o seu negócio esse treinamento aqui embaixo, que tá com desconto hoje o estagiário coloca o link, não o link original, o link de desconto ele não é para aventureiros pessoas que querem ganhar dinheiro na internet é pra quem já sabe ganhar dinheiro e quer ganhar mais bom vou começar o vídeo recomendando um livro excelente, um livro que mudou minha vida o nome dele é Boomerang Travels in the New Third World e a capa é o George Washington do dólar com o olho roxo basicamente Michael Lewis, um dos maiores escritores de não ficção do mercado literário não só americano, mas mundial ele faz meio que um travel blog dos países que se fuderam na crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008 são eles Islândia Grécia ele vai também para Portugal se eu não me engano Itália só que o último capítulo vai pra Califórnia teve uma hora da Califórnia que porra ficou totalmente quebrada o último capítulo do livro ele fala da Alemanha e nesse livro eu descobri que o maior a maior vítima da crise de 2008 subprime americana não foi os Estados Unidos porque se você olhar lá o mercado imobiliário de 2008 pra cá tipo triplicou tipo tá todo mundo bem de volta só que o argumento do livro é que cara quem comprou aquelas subprimes fodidas aqueles 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 instrumentos financeiros que não valiam porra nenhuma eram Commerce Bank e alguns fundos de investimento alemães então o argumento do livro é que o alemão é burro para o caralho quer dizer que investiu mal para o caralho segura essa informação eu nas últimas duas ou três semanas eu morei em Stuttgart na Alemanha mas eu dei volta por aí hoje eu estou em Frankfurt eu estava em Hanover estava em Hamburgo já passei tempo no oeste em Colônia em Düsseldorf e também lá para julho julho eu fui para Berlim na final da Eurocopa assistir Espanha e Inglaterra e dentro do estádio eu estava na torcida da Espanha com porque assim porra final de Eurocopa cada ingresso é tipo 3, 4 mil dólares então são pessoas ali do topo da sociedade e o topo da sociedade da Espanha eles são um povo meio germânico meio loiro que não me olharam com uma cara muito convidativa tipo o que você está fazendo aqui e eu até fiz essa análise no eu fiz essa análise no vídeo por que que eu trouxe esse assunto de Berlim para cá porque a Alemanha ela me faz abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo se você comparar com a história a Alemanha é a Roma a Alemanha é Roma então você pisando em Roma você consegue entender o que acontece em todo o Império Romano eu achava que Roma era Nova York Estados Unidos só que os Estados Unidos é uma ilha ele está lá no canto dele separado por dois mares os Estados Unidos é tão forte porque ele tem acesso ao Pacífico e ao Atlântico e um outro livro que eu vou recomendar para você que é esse aqui hoje hoje eu estou estou bonzinho aqui ó Peter Zeihard Accidental Superpower superpoder por acidente ele explica o porquê os Estados Unidos domina o mundo porquê os Estados Unidos é tão foda e não é tanto pelas pessoas é mais pela por Deus geografia tipo a geografia dos Estados Unidos ela foi perfeita para criar uma superpotência ali a Alemanha ela me faz pensar e fazer gigantescas análises tanto que eu vim para a Alemanha escrever um livro só que não dá para escrever um livro quando você é bombardeado por informações novas e análises novas de tudo que acontece no mundo por causa disso eu fui futucar um pouco mais da história da Alemanha como um país como uma superpotência e dei de cara com o documentário no Netflix que é da Segunda Guerra Mundial em cores tem duas temporadas eu recomendo que você assista também muito bom nesse documentário tem um capítulo de Dunkerque Dunkerque ao francês Dunkerque ou sei lá como é que fala essa porra em português Dunkerque é um porto no norte da França onde teve uma batalha muito importante na Segunda Guerra Mundial que acabou não sendo uma batalha o que que aconteceu os alemães estavam porra vindo com tudo dominando a França passando fácil pela França e tinham tropas britânicas que porra foram fugindo foram fugindo foram se retraindo até o porto de Dunkerque só que acho que a Luftwaffe bombardeou o porto então ficou um monte de tanque e um monte de gente ali tentando fugir de volta e eles não tinham como se defender do exército alemão e muitos analistas historiadores dizem que o maior vacilo do Hitler foi ter acochambrado nesses britânicos que estavam em Dunkerque e não não tinha maneira de tipo você pegar barco e trazer gente de lá pra cá fazer esse transporte o que aconteceu as tropas alemães meio que puxaram a mão no freio Churchill porra fez uma puta de uma uma operação pra pegar barco civil iate barco civil pra resgatar geral e conseguiram tirar acho que os tanques ficaram lá mas as pessoas os soldados britânicos conseguiram sair a tempo porque as tropas de Hitler demoraram dois, três dias pra chegar aí segura essa informação bom eu estando na Alemanha eu além de olhar esse documentário além de aprender a língua eu fui pegar o livro do tal pintor austríaco pra ler não sei é que assim o livro que eu peguei foi em inglês não foi alemão não tô nesse nível de leitura do alemão e certas coisas me chamaram atenção o que eu sabia de Hitler eu sabia que o Hitler era um cara que odiava judeu o que eu não sabia de Hitler depois do judeu o Hitler odiava o o eslavo mais precisamente o eslavo comunista então gente que nem eu não tava ali na lista de do Hitler ok como assim gente que nem eu gente preta gente latina ele faz referência aos negros africanos aos latinos aos asiáticos mas assim ele não pega o cocô e joga neles entendeu tanto que se você olhar o negócio de campo de concentração e mortos e prisioneiros de guerra cara não teve preto nem latino entendeu então a gente tá falando aqui de quem ele odeia agora vamos falar de quem ele ama cara ele fala do império austro-húngaro fala de viena ele é austríaco então uma das coisas que ele argumenta é a união dos povos germânicos até aí tudo bem pra mim povo germânico é o que? é o alemão é o austríaco é o tcheco do oeste e ali o polonês povos germânicos a antiga Prússia ok só que o pintor austríaco faz referência aos britânicos e aos americanos como os nossos irmãos e esse livro foi escrito em 1922 Dunkerque foi em 1941 se eu não me engano vamos lá antes dos Estados Unidos entrar na guerra vamos aí Dunkerque Battle 1940 de 26 de maio a 4 de junho de 1940 então os Estados Unidos não estavam na guerra ainda e entendendo o que o Hitler escreveu no livro dele é eu consigo concluir que ele acoxambrou não largou a pica nos ingleses ali naquela hora que tinha que largar porque se ele largasse a pica nos ingleses acabava a guerra acabava ali porque a França já estava rendida acabava ali e os Estados Unidos não tinham entrado ainda então se ele tivesse descido o caralho nos ingleses ali mano o negócio já ia acabar entendeu tudo bem Hitler se fudeu em Stalingrado por norte da África teve vários erros mas se você olhar como um todo o maior erro dele foi não ter descido o caralho em Dunkerque e entendendo o livro ele não desceu o caralho em Dunkerque por quê porque como é que fala tecnicamente o britânico e o americano são sangue do meu sangue o vídeo tá longo ok mas vai fazer sentido calma que eu vou chegar lá e aí mano morando em Stuttgart eu fui no museu da Mercedes e da Porsche o museu da Porsche é uma merdinha o museu da Mercedes é a oitava maravilha da terra pra quem gosta de história e porra e tudo o museu da Mercedes cara se você tiver na Europa você tem que ir nesse museu é duas horas de Frankfurt é seis horas cinco horas de trem de Paris duas horas da Suíça cara você tem que ir no museu da Mercedes em Stuttgart por quê? ele não fala só da Mercedes ele fala da história do transporte e da mecânica então tem cavalo tem trem tem helicóptero tem avião tem navio tudo acerca do motor de engenharia de engenharia de mecânica e esse e esse museu da Mercedes e eu até brinquei tipo essa porra me faz ter um orgulho do caralho de ser alemão mesmo eu não sendo alemão tipo caramba os caras fizeram coisa pra caralho tem até lá uma sessão do raio-x raio-x cara como é que fala raio-x é alemão é o nome do cara x-ray é o nome do cara que descobriu o bagulho ó hontgen hontgenbild porque o cara que descobriu o o raio-x é um cara com o sobrenome hontgen então a própria história não o próprio vocabulário ocidental tentou apagar a história da alemanha que é um cara chamado hontgen que criou essa porra ok então já colocamos as cartas na mesa com 15 minutos de vídeo então já sabemos que esse vídeo vai ser mais longo do que eu achava quais são as cartas na mesa rapaziada cara eu sempre a minha vida inteira eu sempre olhei para o judeu como a raça superior primeiro porque porra eu fui criado em escola católica o povo do velho testamento e aí depois eu fui para a universidade da Pensilvânia e todo mundo lá era judeu então eu cresci entendendo que cara os judeus são o povo evoluído o povo cara o povo inteligente o povo rico e aí tem aquelas estatísticas que cara judeu é 0.2% da população do mundo mas tem 20 calhada por cento dos prêmios Nobel eles são 0.2% da população americana sei lá muito pouquinho e sei lá 18% do PIB até mais que isso então são números representativos que mostra que cara eles são realmente pica ok então esse essa foi a minha criação eu fui criado para entender que o judeu é realmente a raça superior é Cristiano Ronaldo e Messi ok se você parar para olhar sabe quem é a raça superior são os germânicos o pessoal é o pessoal aí que tem o sangue alemão inglês tipo os germânicos por quê? porque são caras que realmente revolucionaram o mundo através do skill da inteligência deles e do trabalho duro entendeu? e aí o que que eu estou lendo na Europa por morar aqui e de novo eu para falar o que eu estou falando aqui só sendo preto porque se eu fosse de um lado ou de outro eu ia tomar de um lado ou do outro eu por ser preto e hispânico eu posso fazer essa análise graças a Deus rapaziada o que que eu estou olhando que o conflito dos anos 40 ele perdura até hoje e não é entre Estados Unidos e União Soviética e entre Rússia e Ucrânia o conflito que existe mundo afora é para ver quem realmente manda no mundo se são os judeus ou são os germânicos nós pretos latinos nós tipo a gente a gente está fora dessa de braço cruzado e esperando ali porque eles sendo pica estão guerreando aqui então o que sobrar daqui vai vai cair na gente a gente não tem muito que não tem muito que mudar porque tipo sei lá nós somos o é meio que nilista isso mas tipo o mundo é deles tá ligado tipo a gente não tem muito poder de escolha nem de mandar nada só que cada dia que passa eu entendo que até a porra com a queda do governo da Alemanha agora a gente vê que existe realmente por trás do pano um conflito entre pessoas de etnia germânica e pessoas de etnia judaica Rayan o que isso tem a ver com a porradaria que aconteceu em Amsterdã isso vai ficar para outro vídeo mas pensa comigo olha só é os caras do Maccabi foram para Amsterdã tinha um minuto de silêncio lá para as vítimas da Espanha Israel está com uma pequena treta com a Espanha e os torcedores começaram a xingar e tal e os caralhos só que esses caras estavam no lugar errado porque eles esqueceram que Amsterdã Bélgica Norte da França e Oeste da Alemanha aquela região toda ali antigamente chamada de Benelux hoje em dia é um califato e aí mano enfiaram a porrada nos judeus na rua na Holanda tem gente aí que está desaparecida morta sei lá o que aconteceu e fizeram meio que um checkpoint assim ó é branco está andando na rua mostra seu passaporte se era judeu os caras enfiavam a porrada neles entendeu isso me preocupa muito porque é um resquício do que aconteceu nos anos 40 só que com uma bucha do canhão o árabe o árabe é a bucha do canhão cara porque mais antissemita que o germânico silencioso o germânico silencioso não fala assim ô judeu eu te odeio você fudeu meu país você fudeu a história do meu país você foi expulso de tudo quanto é lugar que você foi não ele meio que usa o povo inferior mentalmente intelectualmente financeiramente usa esse povo inferior como se fosse um proxy para atacar aqueles caras ali eu posso ter exagerado na análise mas aí uma coisa que me preocupa lembra que eu falei que o futebol é a mídia do mundo uma coisa que me preocupa muito é que o próximo jogo do Maccabi Tel Aviv é contra o Besiktas da Turquia em Istambul em Istambul então até lá tem algumas semanas e tal mas assim é algo extremamente preocupante porque o Turco de Istambul especialmente o Turco de Istambul que mexe com o futebol não são eles não pegam leve não pegam leve é e o meu medo é que essa onda antissemita se espalhe por aí é isso é o meu medo e eu estou metendo o pau da Europa metendo o pé da Europa eu não volto tão cedo tem que ver como é que eu vou fazer lá com meu passaporte português mas assim com essas leituras que eu fiz durante as últimas semanas e eu sendo quem eu sou da cor que eu sou e com o conhecimento que eu tenho e com a liberdade que eu tenho eu vou passar muito longe da Europa porque tá muito estranha a situação no mesmo dia rapaziada no mesmo dia quer dizer no mesmo dia caiu no mesmo dia o Trump foi eleito aí algumas horas depois o governo da Alemanha caiu e algumas horas depois teve essa porradaria antissemita em Amsterdã ok então a minha conclusão aqui é os dois grandes gorilões da bola azul no mundo são os germânicos e os judeus e se você parar a pensar eles estão batendo de frente e não pararam de bater de frente desde a segunda guerra mundial e se pá batem de frente há mais tempo e a gente não percebeu ok são os dois donos do mundo e o que acontece aqui a gente que tá aqui nas camadas mais inferiores a gente entre aspas tem que relaxar e gozar a gente tem que se adaptar ao que acontece porque eles tem mais poder que a gente e mais influência e mais dinheiro e tal esses bagulhos eu espero não ser demonetizado nem expulso do youtube por causa dessa análise mas eu pisei você viu que eu pisei em ovos pisei em ovos não escolhi um lado porque eu não vou escolher um lado você nunca vai me ver escolhendo um lado é só que quanto mais conhecimento eu vou atrás mais preocupado eu fico entendeu e essa porradaria de amsterdã vai dar pano pra manga para um caralho vou gravar um vídeo só sobre isso aí no próximo nos próximos dias tamo junto é só o começo vou ficar por aqui dá o like e coloca a tua opinião sobre sobre esses dois donos do mundo tamo junto é só o começo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá